Ora, estamos então com a Gentil Moreira, aqui no Futebol Clube Roburdoens. Hoje, protagonizaram aqui o jantar de Natal. Após um período de pandemia em que não tinha havido estes jantares, é importante reunir esta família Roburdoens e celebrar uma época que é de amor e união familiar. Sim, boa noite. É um tradicional jantar de Natal. Nós, todos os anos, fazemos este tipo de jantar. É como hábito nós oferecermos este jantar a todo o que é atletas. Foi assim desde que já comecei. Tivemos esta paragem de dois anos, uma paragem forçada, e que nos fez, isto faz falta, nós quando não fazemos, ficamos, ficamos, algo que nos fica a faltar, quase que nos falta qualquer coisa e é algo que nunca mais recuperámos. Agora, tentámos recuperar e só é pena que nós com a pandemia reduzimos o nosso número de atletas e o número de pessoas. Nós tínhamos uma média de pessoas no jantar de Natal de 130 a 150 pessoas. Com a pandemia, a formação extinguiu-se e estamos apenas com o futebol sénior e o futebol sénior. Estamos aqui a volta de 100 pessoas, mesmo assim é gratificante e pronto, sim, é Natal, não há muito mais a dizer. Estamos então no final do ano. O que é que podemos esperar para 2023 aqui do Futebol Clube Roburdoens? Em primeiro lugar, é dar continuidade ao que estamos, às provas que estamos a competir. Nós aqui, para além das provas que competimos, há sempre muito trabalho a fazer. Nestes dois anos de pandemia, que eu acabava por dizer que as competições pararam, mas nós trabalhámos sempre e conseguimos em dois anos reestruturar totalmente aqui as nossas infraestruturas. Hoje apresentámos aqui umas condições para a prática da modalidade, que é o futebol, quase invejáveis no Conselho. Diria mesmo, hoje, e isto sou eu a dizer por vaidade, se calhar, mas também por pessoas que vêm cá e que jogam em vários campos, e que acabam por nos dizer que este é, sem dúvida nenhuma, o melhor palco para a prática desportiva do futebol. Isso também enche-nos de orgulho, dá-nos vontade para continuar. E este ano, claro que não vamos continuar a fazer campos, mas muito há a fazer ainda nesta associação, com a prioridade, claro, que é sustentar as contas. É a primeira coisa que eu acho que é o mais importante, vamos tentar fazê-lo, mas ao mesmo tempo, pescar sempre o olho àquilo que é necessário fazer a seguir, e há muita coisa a fazer. Temos aqui este salão onde estamos agora, que é preciso nós fazer reformular e melhorar. Há o parque de estacionamento, que é preciso também. São obras que, tendo nós o espaço que temos de esportivo, e com as condições que temos envolventes, é claro que nós temos que as melhorar também para conduzir uma coisa com a outra. E é isso que nós vamos fazer, vamos estar sempre a pescar o olho, havendo oportunidade, vamos fazer também mais alguma dessas obras. Para finalizar, uma mensagem de Natal para todas as pessoas de Rebordões? Sim, e nem só do Rebordões, é uma mensagem de um Feliz Natal para toda a gente, principalmente do Rebordões, claro, da nossa família mais próxima, mas que depois se vai extinguindo a Rebordões, vai extinguindo a todos os atletas e jogadores e treinadores que competem na Afaste, e as pessoas, estamos aqui junto a Freguesia, a Câmara Municipal, todas aquelas pessoas que nos dizem algo, pronto, a nossa vontade é que sejam um santo e Feliz Natal para todos, e que sejam felizes. Obrigada. Temos também em representação da Câmara Municipal a Vereadora Silvia Tavares, embora não seja a sua área, foi aqui acolhida nesta verdadeira família de Rebordões. Sim, muito boa noite a todos, foi um gosto estar aqui em representação da Câmara Municipal, o Sr. Presidente Dr. Alberto Costa e da minha colega Vereadora do Desporto, a Sara Moreira, foi muito bem acolhida, é um jantar de confraternização, é aqui realmente uma associação muito dinâmica, é preciso promover o associativismo e foi muito bom estar aqui nestas infraestruturas que estão aqui muito dignas e continuarmos a apoiar o desporto, é sempre muito importante. Para finalizar também uma mensagem de Natal. Desejar a todos umas boas festas, com muita saúde, aproveitem esta época para estarem em família, neste caso a família desportista, e estaremos todos felizes se tudo estiver bem. Obrigada.